Ok, um feliz anoche, feliz tarde para todos os que estão na Corsão. Feliz anoche para todos os que estão na Holanda. Assim, nós vamos continuar com os leis, o leis 19, o que a Bíblia dizia acerca da vida cristã. Nós estamos acostumados com o leis de fé de Jesus, a série, e finalmente, nós estamos chegando ao final, e assim está com o leis 39. Então, nós vamos falar com o tópico aqui, nós vamos falar com o Tawaknos Live no Facebook, por share, e caso aqui nós vamos falar com o Tawaknos Live no Facebook, por share, e então nós vamos falar com o Tawaknos Live. Ok, assim, nós vamos falar com o Tawaknos Live no Facebook, por share, e então nós vamos falar com o Tawaknos Live. A gente pode falar com o Tawaknos Live no Facebook, por share, e então a gente precisa, e aí tem um mensagem, por ter uma forma de ver com o Tawaknos Live. O que é a nossa triâneza? Hoje o tópico de Hávei Noche. Ok, então nós vamos ver o que a Bíblia dizia sobre a vida cristã. Ok, nós temos alguns versões para mim, nós temos alguma coisa sobre o tema de bautismo, por exemplo, nós temos algumas perguntas que a vida de Jesus, nós temos algumas perguntas sobre a vida cristã. em várias partes do nosso papo DJ, e para mim, como é que vai me ouvir a vida também, uma boa noite também, uma boa tarde, para sintonizarmos também na Rádio Aina de Esperança, que não é só aqui, aqui na televisão, aqui no canal da televisão, mas também, aqui na Rádio também, aqui na Rádio Aina de Esperança, que eu vou provar aqui na Riba Cariflex, ou vai aqui na Riba Cariflex, você vai buscar ATS HDTV, então, para Aina de Esperança TV, você vai aqui na Riba Cariflex, ou também você pode compartilhar, depois você vai colocar o link para o vídeo, que eu vou fazer o canal para o dia 24 horas, que é o tema, o tema, o nosso upgrade para o programa, para o programa de Riba Cariflex, e assim é o nosso upgrade, assim é o nosso tema, para o programa de Riba Cariflex, e assim é o nosso upgrade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E se nós temos de Mateus 6, 33, que nós temos de Mateus 6, 33, que nós temos de Mateus 6, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, de nós vidas e também produzir de nós. Nós temos o versículo de aqui, não? Mas aqui nós vamos promover 1 Pedro no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 e 16, e diz assim aqui, mas mais coisas, que são um santo que se chama você, você mais também seja santo dentro da sua condição, a sombra está para escribir, você está santo para sombra a mim, está santo, que manda um Deus santo a chamar-nos para o nosso santo. É lógico de como a sombra de Deus que está santo não pode chamar-nos para que nos seja a mesma coisa, porque como nos portam em presença, você está com a cara de tempo, como Moisés, a sua vida, disse o Senhor, mostram-me a glória, e disse assim, eu não posso olhar a minha cara e ficar na vida. Mas, sem embargo, o meu lugar vai dar um esplê de barranca, então o meu lugar passa rapidamente, então eu vou dar só a minha mão. Então, Deus está santo, mas para nós darmos a presença de Deus também, nós mesmos está santo também. Ok, agora o Papa não vai pensar que isso é impossível, mas como é possível, como é o versículo de Deus, por meio de Deus. Ok, vamos lá, João capítulo 15, para me avançar. João capítulo 15 deve ser algo importante. Ele deve ser assim, em João capítulo 15, versículo 4, Então, Deus é secreto, permanecer em Cristo Jesus. A única forma, é que nós não carregamos a fruta de nós mesmos, nós não podemos ir fora da rama, nós não podemos ir fora da pala, então finalmente, nós pensamos que nós temos uma coisa, ou seja, nós vamos ficar com uma fruta de uma pala, ou seja, se você for de uma pala. Então, é que é um par de dias, e finalmente, é que é uma pala. De como é que não tem vitamina, não tem vitalidade, se a vitamina passa bem, então, a fruta não pode ficar na vida larga, ou ficar bem larga, se nós não pegarmos na fonte. Então, o mesmo, é um bacto, com uma pala, com uma pala, com uma pala, com uma pala, cai uma pala, e depois, com a pala, tem que se verá marrom, mais marrom, e, finalmente, a tal couro completo, com um bacto, se separa, porque tem que meras, é o que quer dar uma vitalidade, quer dar uma vida, quer manter uma vida, E aí, isso é bom para a gente que eles finalmente estudam o dia para contar, ou agora. Então, aqui tem a importância de permanecer em Cristo Jesus e para ser santo. Para não seguir avançando, para que ele não nos abençoe, nós nos abençoe. Ok, aqui tem dois corinthos, o que é que nós nos prometemos? E te dizemos, ok, que cambia de sociedade em vida, ora aveseta a Jesus, 2 Coríntios 5, 17, te dizemos, Pesei, se um rinde está em Cristo, um criatura novo está, e cosnambieu a passa cava e ata, turcos abira novo. Pesei, é o versículo de vista, se um rinde está em Cristo. Mas não sei que é o versículo de 5, versículo 4, versículo 5, também está em mesmo coisa, Pesei, é o secreto está se um rinde está em Cristo. Então, e ora ele é um criatura novo. E ora ele é para dizer que o rinde está em paz. Pesei, agora não estamos separados de Cristo, e o rinde está em um dia, dois dias, mas depois vamos para dizer que nós temos um tipo de paz, que nós buscamos forma para lhe, mas Cristo Jesus está em um jeito para lhe, e o paz é mesmo. Esta maneira é um peusel, ora nos falta um pila de peusel, e peusel não é completo, porque nós temos um quadro completo, mas agora temos um peusel não é bom em cada outro, agora passa o mar e o vegetal, agora rala para trás, e olha gente, é um quadro bonito, e assim não está, quando nós estamos em Cristo, quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos em um criatura novo, e a verdade nos faça, que cosnambieu a passa, e ata turcos vira novo, e como? Mas o de em Cristo Jesus está com os novos, nós estamos querendo experienciar todo o dia de novo, nós estamos em seguimento, nós estamos em crescimento, nós estamos em seguimento, seguimos em seguimento, que você vai para o Jesus, cambio atrás de cambio, e cambio em positivo, e cambio em bom. Que experiência nova nós temos, mas não é uma visão de hoje, ata turcos vira novo, Deus, nós também temos experiência nova, experiência nova, experiência nova, e tempo passado, agora que tem experiência nova, também conta para nós, o que tem? O que o bêbado diz? Nós temos prometido, se não nos ensinharam, prometido, se não nos ensinharam, 5.23, dizemos algo, hope, importante, dizemos, agora é que o Deus de paz, mas a santificar vosso completamente e vosso espírito e alma e corpo seja preservar completo sem culpa na venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto coisa. Não se mira quanto coisa não se mira. O orco é Deus de paz mas a santificar vosso completamente. Lá nós vou lhe pôner. Porque o que Deus também faz com nós, despega com nós a abceta a Cristo. Ora nós de Cristo Jesus, não para for nem de banda, mas de Cristo Jesus e também santificar-nos com. O versículo deve ser completamente e vosso espírito e alma e corpo seja preservar completo sem culpa na venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, amém, o que vai demonstrar nos está que, mientras que nós estamos escondidos em Jesus, este santificá-nos e ora nós vamos santificar completamente por meio de poder de Deus, finalmente nos porta sem culpa na venida de Jesus. Agora, mientras que a palavra culpa o que está passando com a nota de Jesus ou é que ainda está tarde para tomar decisão que também passa com a revelação 16 da Bísa, versículo 1 e 2, e me atende um voz duro para o templo da Bísa e que ainda não vai baixa e que ainda não comece na fúria de Deus rebatera. E eu prometo ainda a Báxia que ainda não comece rebatera e a sacrificar um jaga asqueroso e maligno e a gente não que estava lá em marca de a Bísa e que estava adorando a sua imagem. Mas o que acontece com que não finalmente eu vou mais adelantar e a Bísa com que não corresponde não estava morto e a gente esconde a presença de Deus. Então, aqui é um versículo que não estava de sum, que não estava com um rato 16 meses estava e não esconde ok, não está bem em pé não está bem em pé não está aqui o versículo um bísa nasconde fora de a presença agora não amirem seus bíni nasconde fora de a presença lá em uma 4 e 6 aqui é o versículo um bí que agora é bí na minha mente trove não está aqui porque isso passa é gente não esconde a presença para sombra não não a ver santificada não não te inculpa não é venida de Jesus ok vamos seguir o acima se você avisa nos qual é a atitude correta diante de e prova não qual é a atitude correta diante de e prova não um pedo não 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 se você sorprende por motivo de a candela de prova que tem me de você que está vindo para você como se não se sorprende como se fora algo estranho que acontece com você mas segundo eu me digo você compartilha o sofrimento de Cristo seguir a revelação de sua glória você vai a grande glória o que Deus te diz a nós é preparar para que vim nós vamos para vim buscar vim conhecer vim vim experiência com ele para Mateo 25 10 virgens e finalmente essa vim não estava de externa não estava de externa significa Espírito Santo não só se não estava em relação com Deus uma experiência com Deus não estava a conhecida Deus está pensado revelação de Esquad de vida não por cantar uma cantica nova uma cantica que não só não está torrente por cantar de com você cantica uma experiência canta de uma experiência de o que vai sentir o que vai passar dentro você mira o p e cantica na bibel agora o s que vi vai s experiência de persona Maria por exemplo Maria também a canta de Mateus mira Maria saca cantica porque cantica estava basada sua experiência para o dios Deus finalmente nossa mira cantica também está referindo se den juan revelação de esquadra e 144 mil lançou por cantica de el am chi ok nos siga e que mais nos por a re sag nan e de vida nos que não seja sorpreendi para Kiko para motivo de candela de preba tiende ace Jesus ok sim mas revelação 6 estava em 16 mas 16 é ora pero revelação 6 é da 116 primeiro siga vai revelação 6 16 não é contrário então diz assim aqui e não abeça esse ser e barranca cai riba nos esconde nos para presença de esse cintar riba trono e si presença de esse cintar riba trono e para e fúria de el am chi para som e grand dia de fúria a i e quem lo por queda para vai mirar né contrário dios que prepara nos para nos por queda para na sua venida pero finalmente dor de não santificar dor de não permanecer em cristo jesus dor e vida de picar finalmente hora e manifestar e no por para den su presenso vien do bec den um pedo nan quattro jes dos wak tim bê hende a apceta jesus anta va oruene apceta jesus enemigo nunca not contento or apceta jesus eto bus kamo de bring abu eto bus kamo de bingo yen kose vabu qo finalmente levo pundra vome bumb da bumb desi xo matuma dia si jesus anta miyoma queda de mundo al guen de bisa tam miyoma sige o guam sige jesus yen prueba yen costa pasando a mi bira vai bec la jesus pa sombra minota mira finalmente que jesus tem beneficio pero aqui nanan um pedro 4 pedro de recordar nos es timanan no se sorprende para motivo de candela de prueba cutin me me de boso cuta bir boso boso wado probar como se fuera algo estranho ta passa kuboso mas mas segun em dico boso ta comparti e sofrimento vago nos tingo sinha participa de sofrimento de cristo pa nos por alcanza xelo e nota algo sin 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 prueba nos nota passa lixo den entera assunto aqui passa vai xelo nos tingo passa den prueba nos tingo passa den steif pa nos por alcanza vida eterna mesun co jesus passa den duro pa salva nos duro pa quede mantene firme na em misión no tava da fácil pa jesus passa pa so ora nos acor den get semane jesus tava da soda gota nani sanger e la resa tres bia tata cita possible laga e copa aqui passa vai qua copa e copa de sofrimento como jesus ia assinti agonia epicanan di entero mundo e sa et miraco et bai carguer et tava da saco nante bincuê ante saco no tava algo fácil et a passer den je pero la bisa tata cita boa voluntad laga so so dê e finalmente jesus a carga e cruz completo pa nos cai tres vien a caminda y se sigi cai un bia y se sigi cai dospia y se sigi te ora cu finalmente enta pormas lastrala by cruz pa amiavo después se ave no chieda strana y no chieda sorprendida pero te bisa por motivo de candela de prueba me yo sufri la es que un pedro toch y que otro versículo es es algo importante es versículo 15 1 pedro 4 15 de ningún manera no haga ningún de vos sufri como matador o ladrón o mal o un cutamete de asunto de otro mas si un rene te sufri como cristiano no lege siente vergüenza mas den el nombre el glorificar a Dios que me ah we prueba den prueba que nos tengo así glorificar a Dios den je nos carácter de lo refinar den je nos sin tem paciente den je nos sin desarrollar un carácter de chelo prueba tengo bien para rafinar nos prueba tengo bin pascafnos carácter bruto para rase e diamante viralizo te ahora que Jesús mira su cara den je ibiza es aquí también yustima den kende mitingoso ahora que Dios mira que Dios que mira den je lo que nos perde den genesis nos acorda genesis 1 26 si me entera genesis 1 26 8 versículo 27 ed visa algo si 27 ed visa y Dios acrea gente según sumes imagen según imagen de Dios él acrea gente hombre y mujer él acrea nan y finalmente nos acuerda genesis 2 versículo 3 versículo 1 no no se dice versículo 2 si si dios dios sosegade tus o di trabou que la hace y rive 17 dios sosegade tus trabou que la si ahora y senhora bendiciona y esa nom mi que era que es genesis 1 31 y dios admiró todo lo que ella tra y ata todo costa más y estaba tarde y estaba también gente y seis días y seis días la crea gente con la crea gente más bon perfecto pero de con gente está perfecto para sombra y gente a war crea de imagen y semejanza de dios como ellos que iban nos vec te pese de vista que dios me santificanos pese la visa sea santo manera amita santo con nos porta santo dor de permanecer de en cristo jesus ni ende que separa de cristo que santo ahora nos separa de algo que santo nos mira mes un coque bakoba que ahora nos abie y finalmente es casca de marrón esta putri esta daña esta que impiri que sirve para nada más y te tir tir a fo no poten ed em bocas mas pasó bad en o impiri y así no está dios no púin que nos der en de chelo pasó bad en bot in o impiri de pica después se ave dios que nos queda dí dí para nos pôr vira back y forma back pôr mira de nos su imagen y su semejan su carácter me nos ok pese la visa de ves cco loco nos reza oi cu nos me se bira kiko un criatura novo e cos nam biu e rastan de carácter biu tava da den pasado y avó tur cos me se bira novo un saludo tambe pa ronnie wanga kutabese tawaknos sandra jesberta josefina vargas y tur esnan tambe kutawaknos live y glube waknos después así nata quata e alimento indispensable de cada día quata alimento tur día nos te comenta verdad pan conflice kiko pero quata e alimento indispensable que nos no por queda sin kome bon wakiketa de tonoma jeshet 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 y mester tin saki unto kune mester lec tur dian de su vida kik kre visan y mester tin saki un tukun e kman bai vol not pone como opción bai vol pone e palabra de dios como opción sino et visa y mester tin saki un tukun y mester lecet turdia di su vida pasiña teme señor su dios do di percura di complico ture palabra de ley y estatuto nan aki dus y mester tin vod dios te visan tin bai bel studia bai bel nota un opsi nota un opción bo mester tin turdia lecet turdia di vod vida te camina bot i vod aki po dina de kit e fuen mes pero tan ten q bai tine grabbe de momente prente pa oro nan kit dios karde profecian karde lo que dios avisa pa finalmente popor teme dios kiko mas konost establece comunión ku dios cita fácil nos tur conoce 1 pedro 4 7 finito costa se kbese se kusano uicio y sorbe kue propósito diporase kiko oración oración nos atrate tema e tambe den el asan aki oración da e medio de comunicación en línea direct pascelo o no mes ten cárcel y vo sem o no mes ten teléfono no mes cargas o teléfono ta bobida finalmente en otro trata de algo eléctrónico pero fin o bobida mes ten contacto comunión ku dios que me ay calenta costavo nada simplemente hace oración y papya ku dios que di dedicar pa adoración pa bini den di especial palabra y ahora el votín delicia del señor y lo me así vó ríbe altura nan de terra y lo alimentado coherencia dimitada y botada ya copo para sombra boca di señor a papi que dios que alimenta nos coherencia dios que alimenta y dun nos finalmente vida eterna va hop y ende ave que corre ribe ríbe nan di terra de otra palabra nan que prospera de otra palabra nan que avanza din vida pero si nos no te tiene na dios su palabra finalmente et 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 vira imposible o finalmente et vira algo duro para alcanzar y si va alcanzar mes et temporal y et temporal et va una ruina et va un morto eterno pero si no te se dios que panos den kilogar nos duna adoración di na dios den kiloga lucas 4 16 y sus como quien te visa el vi nazaret camina delante como manera tabata su kiko su costumbre el abai den snow de iglesia snow cast de oración riba dia di sabat y alanta para lesa lesa kiko lesa escritura que mendi jesus tabata in su costumbre tambi di visita snow di visita iglesia ok kiko mas et visa kim misión transcendental dios a confia na su yunan mateo 24 24 mateo 28 19 y evangelio de reino aquila oro predica del ter mundo como testimonio na turnación y ahora y fin lo llega kiko mas pese bay y si turnación discípulo dimi y si y batizana del nombre de tatuyo y spirito santo que mandi ave dios ta su llamada na nos no solamente o nos abcita cristo para nos poquera que palabra pero sino finalmente de jesús compartir la palabra con otro que mas que preparación esencial de nos mes se proceder para santificar cristo como señor de vos corazon y sea siempre dispuesto para una contesta cada un que pide vos para una cuenta de esperanza que tiende vos sin embargo con suavidad y referencia que santificar cristo denos vida santificar cristo denos corazon con do revivo vida que te agradar a dios hagamos baipa nos po termina et visa ken nanta nos guía en espiritual humano guac un tesor licenci en 5 12 y 13 o pol l et mostrava que dios pone líder en pastor la pone anciano diácono la pone diferente líder en guía de su iglesia cada un con su tarea nos mes respetamos líder de iglesia de con los nante ipa un propósito para sirvi de verap nami se poguía diferente parte de servicio es un tesoro para alimentar carne alimentar miembro alimentar una nueva cudrenta tinta dedicar especificamente nese tinta dedicar a otro para finalmente nada negli de iglesia de dios ok pero quata autoridad máximo autoridad supremo no pastor no tu anciano noto ningún rendere del mundo aquí sino finalmente de dios mes de bisa colosiense non dos seis tico siete mes cos que vos recebe cristo jesus como cristo jesus e senhor assina cana den di sendo firmamente arraigar e edificar den j estabelecer den vos fé mes cos que vos instruir e abundar den agradecimento Jesus finalmente tem autoridad máximo mate 28 versículo 20 mate 28 dice tur autoridad aguarduna nami dinselo iribatera pensei que nos tinguase pai e assitur na xon discípel dime 7 mate 28 18 camina sus vis tur autoridad que me ave e autoridad máximo da cristo jesus e promet que nos tí un bá seg j ta jesus e promego nos tingu control at tur cose ga jesus kai jesus te riba tur voi dj diosa apunta lider nan que finalmente pa el lider nan tambe jesus ta el lider máximo que me ave nos pas den lás nr 19 camina ns sin lo que bebel sin acerca de vida cristiana que bombe nos tene cuenta cua vork bade den cristo o si boke apse ta jesus bonde sesion pero si boke apse ta jesus corda cu finalmente dios te jamanos pa excelencia dios te jamanos pa cambio non positivo dios jamanos pati un vida dedicana de santifica pacina e ora que bini nos porta na paz e porta contento smile pa or jesus bini pa nos po vise por fin mi redentora bini ela bini pa salvami su palabra acumpli pa sombra mateo a juan jesquato de bisa nos ela vai e prepara un lugar pa nos pa camina et nos tam portar e finalmente el abisa den casa di mi tata ti up lugar de bida si no tava de cine lo e non abisa nos a sin ed bis to dós finalmente jesus di mi te vai e prepara lugar pa bozo e mi tabin busca bozo pa nos portar junto con é que maravilla e que maravillosa promesa dios adun nos que nos porta junto con é dia de mansión celestial e finalmente come bec fugir palo de vida e palo da pare dós tipo de fruta do luna que me ave dios ti promesa tremendo pa cada persona que acepta e queda de cristo jesus assenta que dios vencione a cada de vosso televidente oyente e tu resta an cota wak no stamb riva whatsapp siga share video aqui facebook whatsapp youtube tour manera pa e mensaje por llega na tour persona cu dios bencione a vosso cado un stage un les nummer vinti nos te vai den je de les nummer vinti nos lo trata dios te llama nos les nummer vinti dios se llama nos e ultimo les y finalmente nos no trata les nummer un nos te vai bec riva les nummer un jesus para assin enos por termina lanza su palabra de oración tata de amor nos agradecimos y amabu danki danki señor cuba duna energía para presentar elas y assin et agudo espíritu santo lo hace sobra obra del corazón de cada persona danki tata se agradecimos por oportunidad y tambien señor para bid y salud cuba duna nos nos agradecimos tata un dia amen asin et aroman blessings tina un otro ocasión kudyoso po de a tina